Olá galera, o tio, o tio e a Lilica estão aí nos namoricos, ai, 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 eu vou trazer mais uma do Alberto Moreno para vocês, será que vocês conhecem? Agora eu não sei não, só mudei o tom, vou tentar acender a luz aqui para ver se melhora, não, melhora, ai, 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 Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Devo estar escondidinho no seu coração Você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não tem mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu provei demais o teu calor Eu curti demais o teu sabor Mas agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Vem a Janinha aí Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Agora eu não sei não Não sei não Acho que perdi o seu amor Não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Como é complicado a gente amar Eu provei demais o seu calor Curte demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Não sei não Não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece já Devo estar escondidinho No seu coração É isso Agora eu não sei não Sei não